Olá seguidores e seguidores da 19.pt, estamos aqui à entrada da Eurovisão, a primeira semifinal onde vai atuar Maru. Conheci aqui dois fãs da Eurovisão. Qual é o seu nome? Eu sou Davide. Eu sou Cláudio. E o que você acha dessa Eurovisão até agora? Bem, para nós é um momento muito emocionante. É a primeira vez que estamos aqui. E estamos tão felizes e orgulhosos da Eurovisão aqui na Itália. Estamos esperando por um ano. Oh, sim. E estamos representando a LGVTQ+. Ou, pelo menos, esperamos. Quanto importante para você é a visibilidade de uma plataforma como a Eurovisão? Temos escolhido entre dois fãs. Este fã ou o italiano. E nós escolhemos este fã. Muito bom, muito bom. Então é muito importante para nós. Muito bom. Eu estou feliz também. Especialmente aqui na Itália. Sim, sim. Aqui na Itália é difícil. Há muitos fãs aqui para a qualidade de casamento. E ainda estamos longe do nosso objetivo. Então a visibilidade aqui é fundamental. Ok, ótimo. Muito obrigado. Você é bem-vindo. David e... Cláudio. Cláudio. Cláudio, muito obrigado. Happy Eurovisão! Obrigado! Obrigado. Obrigado.